7 desafios do uso de dados no RH Quando a gente fala de People Analytics, eu tenho ouvido muito falar disso A maioria das pessoas acha que trabalhar com análise de dados para RH ou People Analytics É simplesmente gerar gráficos legais, coloridos e bonitinhos A verdade é que o People Analytics vai muito além de um monte de gráficos Na verdade o gráfico é a última coisa que a gente gera a partir do People Analytics Ou da análise de dados dentro do RH Para que a gente utilize People Analytics e dados de uma maneira real Para gerar valor real A minha hipótese, a minha sugestão é que a gente dê um passo antes A gente já está querendo gerar os gráficos coloridos e bonitinhos Mas a gente precisa dar um passinho antes Que é basicamente entender qual é o papel da alfabetização em dados Para que a gente seja capaz de gerar valor real na área de RH E como consequência, contribuir muito através dessa disciplina chamada People Analytics E é nesse vídeo, aliás, e nesse vídeo é exatamente sobre isso que a gente vai falar Quais são os desafios da utilização de dados no RH, tá bem? Se é a sua primeira vez por aqui no RH Academy, considere se inscrever e ativar as notificações Talvez você não saiba, 87,5% das pessoas que acessam o RH Academy e assistem E não são inscritas aqui no canal Então ajuda muito se você clicar no inscrever-se e também se você ativar as notificações Lembrando que a gente está tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, tá bem? Mas vamos lá para entender o contexto do negócio, né? Quando a gente fala aí de utilização de dados Esses dados, esses dados em várias áreas, inclusive no RH Eles não seriam possíveis sem que a gente tivesse esse instrumento Que você está utilizando aí para me assistir Um computador ou um celular Então, assim como no passado Saber utilizar um computador, né? Saber manipular as ferramentas e softwares de um computador No presente e principalmente no futuro Ser alfabetizado, ser alfabetizada em dados Vai ser a chave para o seu sucesso pessoal e profissional no futuro, tá? De fato, né? Executivos aí no mundo todo Eles afirmam que até 2030 A alfabetização em dados Ela vai ser tão importante quanto saber operar um computador Então, é minha sugestão que você comece agora a se interar sobre isso, né? E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui Acredito muito na utilização de dados para gerar valor real E cada vez mais a gente vai falar sobre isso aqui no RH Academy, tá bem? Um ponto importante aqui Que eu também vou deixar o link para você aqui Na descrição desse vídeo É que o conteúdo desse vídeo, ele foi baseado, né? Ele foi pautado num relatório gerado pela CLIC Que ela tem um projeto muito interessante Que é o Data Literacy Project Ou alfabetização Projeto de alfabetização em dados, tá? E ele vai trazer aqui Trazer alguns dados interessantes para vocês Sobre quais são os desafios e as oportunidades Que você pode aproveitar Para se alfabetizar em dados E gerar mais resultado aí no RH da sua empresa, tá? Qual que é a importância dos dados no RH? É a primeira pergunta que a gente precisa responder E para a gente ter uma ideia aí Cerca de 88% dos CHROs Ou Chief Human Resource Office Ou Diretor de Recursos Humanos Vice-Presidente de Recursos Humanos Dependendo do tamanho da empresa Eles consideram que os dados e o People Analytics Eles vão ser e são críticos para a sua estratégia de RH Para, sim, como que o RH vai gerar valor Associado com a estratégia da organização E 88% desses profissionais do mundo Eles acreditam que dados são fundamentais Só que 57% dos profissionais de RH Eles acreditam que os seus setores Eles não coletam dados suficientes Para, de fato, medir efetivamente Se as ações que eles estão realizando Melhoram, de fato, o desempenho das pessoas na empresa Então a gente tem uma lacuna Ao mesmo tempo que grandes executivos Altos executivos Eles acham que dados são importantes Mais da metade dos RHs Aí dizem Olha, a gente não tem dados suficientes A gente não sabe o que fazer com os dados que a gente tem Para gerar valor E para gerar desempenho para as pessoas Isso faz com que a gente caminhe Diretamente para os sete desafios Da utilização de dados do RH Ou da alfabetização em dados do RH Eu vou passar um por um Breves comentários E na sequência eu te apresento algumas ideias Algumas sugestões do que você pode fazer O primeiro ponto aqui Eu tenho percebido muito Tanto em treinamento Quanto em consultoria Nos meus clientes E nas minhas aulas também Nas aulas que eu ministro Nos cursos que eu ministro É a falta de consciência sobre dados Esse é o primeiro ponto Eu acho que é o primeiro desafio E o que eu tenho percebido É que muitos profissionais de RH Eles simplesmente não têm a proficiência Ou seja, não sabem utilizar dados Para entender o valor desses dados E o que eles podem fazer O que os dados podem fazer Por esses profissionais Então é simplesmente uma falta de consciência É aquela máxima De que grande parte dos profissionais Não sabem do que não sabem E quando as pessoas não sabem O que são dados Para que servem dados Como eu coleto dados Que tipo de dado existe Que tipo de análise Eu posso fazer Para gerar Para responder determinadas perguntas Que perguntas eu preciso fazer Como que eu elaboro problemas As pessoas simplesmente Começam a trabalhar No automático Na operação E aí A gente fica De fato Com a falta de consciência Para que eu vou usar dados Então esse é o primeiro desafio E esse primeiro desafio Está na cabeça das pessoas O outro ponto Segundo desafio É a qualidade dos dados E a integração desses dados Então se você trabalha Em uma empresa média Ou grande Você muito provavelmente Deve ter um software Para folha de pagamento Um software Para recrutamento e seleção Um outro Para treinamento e desenvolvimento Aí tem uma outra coisa Lá que vai medir Sei lá Testado Falta Acidente de trabalho Então você tem dados Fontes de dados E dados Esparços Espalhados Por toda a empresa Dados de vendas Dados de desempenho Dados de manufatura Está tudo espalhado Então a falta de qualidade E a falta de integração Desses dados Muitas vezes Inviabiliza A utilização Do People Analytics Para tomar boas decisões De negócio Então aqui Eu já vou até adiantar Se você tem Dados disponíveis Mas eles não estão Integrados Ou a qualidade É duvidosa O seu primeiro desafio Vai ser limpar Esses dados Achar as fontes Para você obter Os dados relevantes Para a sua pergunta Para o seu problema E a partir daí Limpar e tentar Fazer alguns testes Então desafio número 2 A qualidade ruim Ou a integração Ruim dos dados O terceiro desafio É bem interessante Que está lá no relatório Que é o medo Da má interpretação Dos dados Olha só As pessoas têm medo Profissionais de RH Têm medo De interpretarem Errados os dados E esse medo Basicamente É o medo De tomar decisões Erradas Baseadas em dados Ou baseadas Em dados Limitados Tem relação Diretamente Com o desafio Anterior Se eu tenho Uma qualidade Dos dados Ruins Eu vou tomar A decisão Ruim Baseada em dados É simples assim É causa e efeito Se eu tenho Dados Desintegrados Eu posso ter Dados bons Mas que não Me proporcionam Que não me possibilitam Enxergar Todo o cenário De dados E aí eu posso Ter uma decisão Ruim Isso como consequência Vai gerar medo Nos profissionais de RH Que já não tem Uma afinidade tão grande Assim com a utilização De dados E aí a gente vai Entrando num ciclo Vicioso de não Utilização de dados Então o medo De utilização de dados É o desafio Número 3 Então a gente vai Precisar trabalhar Isso e gerar Essa segurança Nesses profissionais Para utilizar dados O desafio Número 4 É a acessibilidade E ferramentas E o que o relatório Apontou É que os profissionais De RH Eles precisam De ferramentas Mais intuitivas E que facilitem A exploração E a análise Dos dados Na grande maioria Das vezes Essas ferramentas De análise De dados Elas realmente Elas não são Tão intuitivas E não tem Uma carinha amigável Mas se a gente Não começar De algum ponto Talvez a gente Não vai começar Nunca Se a gente Vai esperar Que uma empresa Vai desenvolver Eventualmente Um software Amigável Para analisar dados A gente está Deixando A nossa carreira A nossa vida O nosso desempenho Profissional Na mão de outras pessoas Então sim É uma verdade Muitas das ferramentas Não são amigáveis Não são intuitivas Mas ainda assim Não é uma desculpa Não é uma bengala Para a gente Não começar A se familiarizar Em dados A principal ferramenta Sendo bem sincero Ou as duas Principais ferramentas As mais básicas Para a gente começar A se familiarizar É o nosso famoso Excel E o nosso famoso Google Planilhas Basicamente é isso Ali você consegue Construir boas bases De dados E começa a fazer Algumas brincadeiras Você até consegue Instalar alguns complementos De análises estatísticas Um pouco mais complexas Então você vai conseguir Navegar aí De uma maneira Relativamente Simples Porque todo mundo De algum nível Conhece o Google Planilhas Ou o Excel Existem outras Inúmeras ferramentas De análise de dados Que daí já são Um pouquinho mais complexas Mais difíceis de usar É importante que a gente Tenha um estudo Por trás Mas sim Minha sugestão É vai por esse caminho Vai pelo mais simples Se familiariza Se preocupem Assim Ficar confortável Com aquela telinha Que parece não ser Tão amigável Assim na sua frente Então Acessibilidade de ferramentas Desafio número 4 Já o desafio número 5 Eu acho que isso é um pouco Da realidade De todo mundo Que trabalha na área de RH Que é Tempo Ou seja As pessoas têm restrição de tempo Está apontado lá no relatório também Segundo o dado do relatório 63% Dos profissionais de RH Eles citaram Restrições de tempo Como uma razão Para não utilizar mais dados Na sua tomada de decisão Ou seja As pessoas até têm dados Eu estou entendendo assim Não Até a gente tem bons dados Só que para a gente Ser capaz de estruturar A base de dados Gerar algumas análises Fazer alguns testes E tirar alguns insights Para umas decisões Seja preditivas Ou prescritivas Isso leva tempo Só que quando a gente está imerso Num volume gigante De operações diárias Recrutamento Seleção Treinamento Desenvolvimento Integração Benefícios É difícil Que a gente seja capaz De sentar E gerar um insight De fato valioso Então Simplesmente A gente não usa Então basicamente Essa é a causa E consequência Que eu estou entendendo Com base Nessa informação Desse relatório Então sim Tempo É uma coisa importante Se você quiser utilizar dados No seu RH Você vai precisar Investir tempo Seja do seu trabalho Para você fazer testes E tomar algumas decisões Ou seja mesmo Na sua casa Estudando Eventualmente Se você quiser Então esse aí É o desafio Número 5 Já o desafio Número 6 É uma informação Bem delicada Que ela trata Sobre privacidade E conformidade Na utilização Desses dados A gente já sabe Que no mundo todo Muitos países Principalmente União Europeia Tem criado Legislações Regulamentações Bem rígidas Para a utilização De dados Das pessoas No RH Isso não é diferente A gente tem acesso A muitos dados E muitas informações Sensíveis Das pessoas Que trabalham Nas empresas Então Essa privacidade E conformidade De dados Ela vai exigir Sim Ela exige Nem vai exigir Ela exige Uma abordagem Mais cuidadosa Mais criteriosa Para que a gente Seja capaz De garantir A confidencialidade Desses dados Esses dados Não podem vazar Na média É isso Então isso Acaba também Sendo um desafio Porque eu tenho Que tomar cuidado Com uma série De critérios Na hora de eu Criar minha base De dados Para eu tomar Algumas decisões Porque eu preciso Estar em conformidade Com as leis E as regulamentações De privacidade E por fim O desafio Número 7 É resistência Da liderança Então olha só Ao mesmo tempo Que 88% Dos diretores De RH A gente apontou Ali Eles dizem Que dados São críticos Fazem parte São peça central Na estratégia De RH Em alguns pontos Há uma resistência Da liderança Ou seja A modificar Os papéis Da equipe De RH Vai ser essencial Para que essa Cultura de utilização De dados Seja implementada E floresça Caso contrário Se não houver Essa modificação Da mentalidade Do papel Dos profissionais De RH A gente vai continuar Fazendo a mesma coisa Do mesmo jeito E aí sim Eu posso até reconhecer Respondendo a pesquisa E dizer Pô é Dados são importantíssimos Para a minha estratégia De RH Mas na hora que eu tenho Que modificar a estrutura Do meu RH Não Pois é Há uma resistência Da liderança Então é meio interessante Como que essas coisas Acontecem E como que isso vai se mostrando Nesses relatórios A nível de mundo Tá bem Mas agora Você deve estar se perguntando Quais são as soluções Tá Alessandro Já entendi Que a gente tem vários desafios E eu tenho certeza Que não são só esses sete Que foram apresentados aqui Mas o que eu posso fazer Quais são as soluções Para que eu comece A utilizar dados Aqui No meu RH Bom A primeira solução Que eu posso te dar É promover uma acessibilidade De dados Ou seja Basicamente Tornar esses dados Mais fáceis De serem acessados E como consequência Mais fáceis De serem utilizados Para geração de insights Tá Lembrando Sempre Considerando aí As questões De conformidade Com leis de proteção A dados Então a gente precisa Tornar isso mais fácil Uma das maneiras É a gente começar A criar algumas bases De dados Ou pelo menos Gerar alguma integração Entre os diferentes sistemas Para eu começar A tomar algumas decisões Mais iniciais Nem que seja Fazer uma Entre aspas Estatística descritiva Só para eu entender O que está acontecendo Um outro ponto aqui É a gente utilizar As informações Do RH Para criar soluções Baseadas em dados E que ajudem a empresa E pessoa a prosperar Aí no seu setor No seu RH Eu tenho certeza Que você tem acesso A muitos dados Como por exemplo Sexo Idade Setor Cargo Salário Quantidade de horas De treinamento Tempo médio Que as pessoas Ficam na empresa Ou seja Tudo isso São dados Que você pode começar A organizar Numa base E começa a produzir Algumas análises Iniciais de dados Ou seja O objetivo aqui De novo Se familiarizar Com essa linguagem Com essas ferramentas Então vale a pena Você começar a utilizar Isso Criando pequenas soluções Está bem? O oportunidade Ou não A oportunidade Número 3 É a gente utilizar Algumas tecnologias De People Analytics Ou seja Fazer alguns investimentos Aí a gente já está falando De pagar algumas coisas Pagar uma plataforma Eventualmente Ou qualquer coisa do tipo Mas Se a gente quer utilizar dados Eu preciso investir Em tecnologia Não existe dados Sem tecnologia Não existe Fazer uma planilha Uma base de dados Na mão Isso aí Infelizmente não existe mais Ou felizmente Mas assim Quando a gente fala De investir em algumas Tecnologias mais modernas Que utilizam Inteligência artificial Para analisar Essas informações Pode ser um bom Ponto de partido Qual que é o cuidado Que eu vou te dar aqui Te apresentar Porque normalmente A gente associa Investir em tecnologia Com contratar Uma plataforma de RH Ou uma plataforma Que vai fazer O recrutamento A seleção O treinamento Para mim Nem sempre é isso E se você Estiver em processo De contratação De qualquer plataforma Que seja Ou se você estiver No processo de revisão Ou seja Está pensando em mudar De uma plataforma Para outra Toma cuidado Com o nível De integração Que essa plataforma Te oferece E se ela Te dá A possibilidade De fazer Algumas exportações Das bases de dados Para um Excel Por exemplo De novo People Analytics Não é um gráfico Coloridinho Que aparece lá No dashboard Da sua plataforma Preferida De recrutamento Seleção Treinamento E desenvolvimento Que eu sei Que tem avaliação De desempenho Qualquer coisa do tipo Não é isso Aliás Não é apenas isso De novo O gráfico É o produto final De uma série De coisas Que aconteceram Para esse gráfico Ser gerado E na grande maioria Das vezes O que eu tenho percebido É que essas plataformas Elas oferecem Esses gráficos Como entre aspas Uma estatística Descritiva Ou seja Elas estão Descrevendo O que acontece Elas não te proporcionam Gerar a base de dados Para você começar A fazer umas análises Mais robustas Preditivas Ou prescritivas Então toma cuidado Com isso Não sei se tem Alguma plataforma Que dá essa condição Se não tiver Já fica a dica Para que comece A ofertar Esse tipo de condição Porque a gente vai Precisar manipular Os dados Da maneira que a gente quiser Porque os dados Afinal das contas É os da sua empresa Das pessoas da sua empresa Então fica de olho Nisso aí Então investe nessa tecnologia Se a intenção For eventualmente Adquirir Contratar Ou revisar Um contrato Veja se tem Essas condições E por fim Item número 4 Aqui de oportunidades Para a gente utilizar Dados no RH São programas De aperfeiçoamento Ou seja Não tem atalho Basicamente investir Em treinamento Investir em capacitação Investir em alfabetização De dados Adaptadas Para profissionais De RH E oferecer Cursos Para a equipe Para a sua equipe De RH Utilizar E conhecer Mais sobre dados Eu já vou dar um spoiler Aqui dentro Em breve Que no RH Academy Vai ter uma formação Dedicada Para você usar dados Aí na seu RH Tá bem? Então fica de olho aí Se você tem uma urgência maior Me chama Porque essa formação Ela vai ser online Gravada Ela não está disponível ainda Mas ela já está construída Então se você quiser Capacitar algumas pessoas Aí do seu RH Manda um e-mail Entra lá No rhacademy.com.br Acesse a página De contato Manda uma mensagem E a gente vai conversar Tá bem? Então essas aqui São algumas das soluções Que a gente tem Para utilizar dados Aí no seu RH Tá? No fim das contas O que fica de todo esse conteúdo? Bom Fica aqui A importância Dessas habilidades analíticas De utilização de dados Ou de people analytics Né? Elas Não podem ser subestimadas Para a equipe de RH Então de novo Dado é que nem A gente saber utilizar Um computador Há 25 anos atrás Já faz parte da realidade E com esses elementos Certos No lugar certo Essas equipes Você profissional de RH Vai estar Bem melhor Equipada Para aproveitar Todos esses dados Para gerar insights Para gerar valor real Para as pessoas Para a empresa E para ajudar Pessoas e empresas A prosperarem Então eu acho Que é isso aí Que fica Para a gente Desse conteúdo Desse vídeo De hoje Tá bem? Bom Eu acho que era isso Para esse conteúdo Espero que você tenha gostado Do que você consumiu Aqui no RH Academy E lembrando Que se você Não é inscrita Ainda Por favor Se inscreva 87,5% Das pessoas Que acessam RH Academy Não são inscritas Aqui E a minha meta É reduzir esse número Para 70% Só vou conseguir Fazer isso Com a sua ajuda E é por isso Que é muito importante Que você clique Em se inscrever E ative as notificações E eu também gostaria De te convidar Para acessar O rhacademy.com.br Conhecer os soluções Para empresas Consultoria Treinamento Desenvolvimento E também conhecer A plataforma De educação online Para você desenvolver Habilidades Para o futuro Do RH Tá bem? Bom, era isso Para esse breve conteúdo Eu te vejo Numa próxima Até mais Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma